Não viaja, para Isso é loucura rara É impossível, é impossível Vai quebrar a cara E é isso que te dizem a todo momento Sonho alto, sonho longe Mas o pé tá no cimento Muita gente afirma que não dá Neguinho por aí Fala pra nem tentar Muita gente afirma que não dá Neguinho por aí Fala pra nem tentar Deixa Deixa que fale Deixa 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 que fale Fala Do contrário eu vou provar Pra eu mesmo eu vou provar Fala Do contrário eu vou provar Pra eu mesmo eu vou provar Fala 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 Plantando a semente do bem Num lugar em crise Fazendo por conta Só não se espanta Que a loucura é sábia No fio da navalha A joia mais rara Não há dinheiro que compra Assim de um planeta Quem não tem consciência Desanda Estamos à pampa Cansei de ver fome Um monte de morte Faça diferente Carrega o brilho nos olhos E a cabeça não seja ausente Menina nebló Vermelho batom Isso é conexar Pra evolução Muita gente afirma Que não dá Neguinho por aí Fala pra nem tentar Muita gente afirma Que não dá Neguinho por aí Fala pra nem tentar Deixa Deixa Poder falar Pois eu sigo de pé Mantenho minha fé Mano Ei Deixa Deixa Pode Poder falar Pois eu sigo de pé Mantenho minha fé Mantenho minha fé Eu Do contrário Eu vou provar Pra eu mesmo Eu vou provar Do contrário Eu vou provar Pra eu mesmo Eu vou provar Do contrário Eu vou provar Pra eu mesmo Eu vou provar 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 Para a minha minha fé O que é isso?